Quem nunca apostou em um colaborador, investiu no desenvolvimento dele, promoveu, deu chance, atribuiu mais responsabilidades e se decepcionou? Tem um livro que eu gosto muito e recomendo, foi meu professor, o autor desse livro, o professor Fabrício Rosso, ele escreveu Indigestão ou Gestão de Pessoas. E tem uma parte desse livro que ele fala, ainda que você seja recompensado com decepções e pequenas traições, investir nas pessoas, fazer o que é certo, acreditar nelas, se chama princípios. Então, continue acreditando e investindo nas pessoas, independente dessas decepções.